A하다 A indústria O maluco é foda Alguém mês embora pros seus Não aprendeu mano Já vai ficar maravilhado O mano de mérito Não vou fazer nada Não vai ficar maravilhado Eu não me paperou Olha o ventilador Olha o ventilador Caramba Vai quebra da Gloria O que foi isso? Não vi nada Aí, então tá bom Nós vamos embora daqui a pouco Nós vamos embora daqui a pomgoia? Tá bom Ah, vem com graça de crânio Vem Toque a fita Toque a fita Toque a fita Teve louco Teve louco Teve mal da luta Aí, olha o balanço Aí, o boteu a minha Deve eu passar um creme Teve louco Tá certinho Pô, vai passar meu creme aí Olha Pé, para, mancadinho Que? Acabou.